Meu, chega de futebol! Andrés, e as eleições dos Estados Unidos, meu? Não tem problema nenhum. Quer falar das eleições? Não vai falar das eleições, né? Nos Estados Unidos tem a cédula, né? Se faz isso no Corinthians, se faz isso no Corinthians, vocês vão ficar criticando, né? Inclusive, tem as eleições no final do ano, que é muito mais importante. O Corinthians é muito mais importante que todo mundo. É muito mais decisivo. O Sheik tá aí, o Sheik sabe. Então, amiguinhos, eu acho que é melhor ganhar lá quem... Não, favorecimento, como assim? É, favorecer a Disney, né? Pra gente viajar. Mas vou te catar, meu. Vamos falar de futebol de novo, vai, meu?